Olá, um bom dia aqui, Rosalina aqui na Escuta, tá? Rosa Multimarca Chequinar. Hoje, segunda-feira, tá? Acabaram de chegar essas lindas peças aqui, olha. Da Rero, calça feminina, short feminino, tá? Olha aqui, verde short também, tá chegando o Natal, aí aproveite ali. Aí, chegaram calça, essas daqui, calça, cintura alta, teve também essa linda calça aqui, olha. Muito lindo esse modelo de calça aqui, super prêmio, teve peças da Rero. Aí, essa outra calça aqui, chegou. Aí, olha, calça aqui, pinto, da Rero, olha, muito bonito, olha. Rero, calça skinny, tamanho 40, tá? Rosa, tá bom? Olha aqui, muito linda, muito bonita mesmo, tá? É, nós vendemos no atacado e também no varejo. A partir de três peças, já sai no valor de atacado, tá? E você entra em contato conosco pelo nosso WhatsApp, pelo link, entra no nosso PV, tá? E lá, você vai tirar todas as suas dúvidas, tá ok? Essa daqui é a blusinha da Rero, olha. Essa daqui, essa daqui também é a blusinha da Rero, muito linda, tá? Linda as peças aí, um bom dia pra nós. E vamos começar hoje uma nova jornada de trabalho semanal, tá? Se aproximando o Natal e anda e corre, faça o pedido.